Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer uma análise bem tranquila da São Martinho, da operação de usinagem, a moagem de cana para a produção de etanol e açúcar e também com o delta de produção de etanol de milho, que a gente vai ver lá para o final, para o guidance, que eles têm uma estimativa de produção relevante para o ano de 2024. Primeiramente, é importante atentar para o ano fiscal diferente, aqui o que eles chamam de quarto trimestre de 2023 se refere ao que a gente chama de primeiro trimestre de 2023, eles acabaram de divulgar resultado, então a gente vê que o corte do resultado versus, dado a safra, dado o ciclo de produção de cana, o corte dos trimestres são feitos de forma diferente, certo? Então, esse resultado acabou de ser divulgado, ele sai diferente da safra de resultados, da safra de resultados foi ótimo, mas ele sai diferente daquele período de resultados das outras operações e sai com o ano montado, isso daqui é o fechamento do ano produtivo deles, tá? A análise bem direta e sem frufru, sem encher linguiça, a operação roda muito bem e com consistência, está sempre entregando resultados bem positivos, a gente vai ver no do diligence, a dificuldade aqui é de prever a dinâmica futura, uma vez que mesmo supondo que a operação faça tudo corretamente, tudo certinho, ainda temos aí fatores exógenos que são relevantes, como preço do petróleo, aí a questão de política pública com relação à gasolina, açúcar, preço do açúcar, que é definido globalmente, câmbio, definido globalmente, preço do milho, a própria competitividade do milho para uso como produção de etanol ou para uso como ração animal, COMEX, toda a definição de comércio internacional, do quanto libera ou não libera, de, por exemplo, importação de etanol do milho aqui para o Brasil, os Estados Unidos são grandes produtores, por exemplo, safra, foi positiva, foi negativa, oferta excessiva, oferta reduzida, isso tudo afeta o preço, clima, mais um ponto, e segue, eu botei aqui, segue, etc., porque tem fatores aí que eu posso simplesmente não estar vendo de tantos são, de tantos, pelo fato de ser tantos, os fatores exógenos a essa operação que afetam diretamente de forma relevante a operação, tá? O RED com o contrato futuro, a proteção ali do preço de etanol, cana e por aí vai por contrato futuro, ainda assim, RED cambial, ajuda a mitigar, mas com a ausência de bola de cristal não resolve, certo? Acaba sendo um best effort, os operadores ali de RED não conseguem provavelmente ter uma noção com clareza de como é que vai oscilar preço de açúcar e câmbio, por aí vai, de modo que você está tentando proteger o rendimento, a rentabilidade da operação, mas não tem como prever o futuro, qual é o melhor momento, você vai fazendo aos poucos para tentar aí não travar ali a posição, tá? Então assim, ajuda, mas é um best effort, é o melhor esforço, não é algo que tem como garantia. A gente como investidor, tá? Tem o nosso ganho de capital vindo justamente da diferença entre bid e nesk, né? Entre a diferença ali do quanto eu compro versus o quanto eu vendo depois de um período, certo? A imprevisibilidade incomoda justamente por causa disso, tá? Porque impede a avaliação de se isso daqui está barato ou caro sem envolver chute. Se eu não consigo ter uma noção da dinâmica futura desse negócio, e eu não consigo, tá? Porque é muito fator exógeno dentro do negócio, para que eu tenha uma clareza de para onde estamos indo, eu não tenho interesse na estabilidade do investimento por evolução orgânica. Então assim, fica um negócio meio que de tentar adivinhar mais ou menos como é que vai ser o futuro, e isso a gente não trabalha aqui, certo? A gente não opera com chute aqui. Ah, Cassiano, mas então nunca vai dar para investir aqui? Não daria em um momento onde a volatilidade global fosse menor. Nesse momento a gente sabe que é um momento de volatilidade global exuberante, certo? Então tudo está muito afetado, nervo à flor da pele, conflito geopolítico e por aí vai, tá? Isso dito a receita líquida, e aí lembrando, a gente pega ali os últimos 12 meses, né? Para pegar o período da safra completa, crescimento de 15,2% year-on-year, tá? Verso o mesmo período de 12 meses do ano passado, o EBITDA ajustado com crescimento de 6,8% year-on-year, a margem vai a 50,5% versus 54,5%, parece uma queda mais agressiva, mas se a gente olhar o histórico aí a gente vê que a operação tem uma instabilidade, uma consistência considerável, então ela tende a entregar sempre margens ali rondando os 50%, tá? No que tange o EBITDA ajustado, o que eu vejo como bem positivo, mas novamente, aquilo dali está no preço, a questão é o que acontece daqui para frente, certo? O resultado é positivo, mas consistentemente positivo. Lucro líquido caixa com uma queda de 15,5%, nada agressivo, e como a gente vê também pelo histórico ali, vem numa evolução forte nos últimos anos, tá? Então ele tem uma queda versus ali um pico que bateu na safra passada. A alavancagem bem tranquila e casada com o ano anterior, 1,05 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, tá? Aqui a comparação versus o mesmo período no passado e não versus o período anterior, como a gente geralmente faz, por causa da sacionalidade, certo? Eu tenho aí períodos da safra com maior demanda de caixa, onde eu vou estar mais, com a minha alavancagem muito provavelmente é mais alta pela depressão no caixa, que eu vou receber em momentos de maior faturamento. Isso a gente vê com bastante clareza na operação da boa safra-semente, certo? A alavancagem oscila acompanhando o momento da safra que a gente está vivendo. De modo que essa comparação aqui tem que ser com o mesmo período do ano passado, que é quando eu estava, tinha recebido a proporção X de faturamento, tinha deslocado a proporção X de investimento em capital de giro e por aí vai, de modo que a gente vai comparar sempre nesse tipo de operação de ciclo do agro, a gente tende a comparar com o mesmo período do ano passado para justamente não sentir o efeito da sazonalidade, certo? Cronograma de amortização, muito tranquilo, como a gente pode ver, o caixa ele cobre, se não me engano, algo próximo de três anos. Como dito, a operação bem rodada, a gente vê o custo caixa de produção com subida forte nos últimos dois anos e ainda assim a operação rendendo bem, a redução de 5% a 10% é esperada no próximo período nesse custo caixa, então deve ter um alívio na pressão de custo operacional. O RED na tela, a proteção na tela, para quem quiser mais detalhes, eu definitivamente não vejo isso como cerne, então não é uma parte muito relevante, mas para quem gosta desse tipo de coisa está aí. E a gente fecha com o guidance, a expectativa da operação para o próximo período, apenas para a informação, que mostra o mix esperado de quase 50% a 50%, 50-50, da 43-57, se não me engano, está entre açúcar e etanol, e discrimina a participação do etanol do milho esperada para o ano de 2024. O guidance do CAPEX, o guia do CAPEX, com o CAPEX feito nesse último ano, por último aí na tela, então passando isso, finalizando sem encher linguiça, a operação roda bem e tem resultados bem consistentes, determinar a validade do investimento exige enxergar a trajetória de para onde estamos indo, a quantidade de fatores exógenos somada a um mundo com volatilidade mais exuberante, não me permite ver isso com clareza, e como eu não opero com chute, não tenho interesse nesse ativo nesse momento. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba o investido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latejando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado. Valeu galera, beijão!